Jogador experiente como o Luiz Fabiano, com a qualidade que ele tem, no primeiro jogo, e até é histórico isso, o jogador volta de lesão sempre no primeiro jogo ele está muito bem, no segundo é que começa a ter um pouquinho de problema, que falta o ritmo. O primeiro jogo é motivação, 60 mil pessoas no estádio, todo mundo esperando por ele, com certeza ele vai com a experiência e com a qualidade dele poder fazer um grande jogo. Nós estávamos preparados para entender a qualidade dele, independente dele ter ficado tanto tempo parado. A CIDADE NO BRASIL